Música Prefiro tá solteiro que eu sei que é lesão Alô, Manaus Eu te ensino, Alô, Brancê Tu tá solteiro que eu sei que é lesão Alô, Ceabarrá, Brancê Eu salvarei Jire, Fortaleza Vem Marcelo Lucas Praga, tu me é que o nós Homem desatado E depois que eu conheci uma vela Ela ameaça E depois que eu fico com ela sua Você vai se casar, é? Mas só agora eu me percebi Namora pra ti, você amarrar pra mim Prefiro tá solteiro que eu sei que é lesão Você amarrar pra mim Não tá solteiro que eu sei que é lesão Eu te ensino, Alô, Brancê E não dá solteiro que eu sei que é lesão Para ti, me brinques Vai! Fala um pouco desse projeto do baile do GD Que você tá percorrendo em todo o Brasil Verdade, a gente nas capitais do Brasil A gente nas cidades maiores A gente vai fazer o baile do GD Que é o Gabriel Diniz junto com o funk diferenciado Uns produtos que somam, né? Acho que a galera só tem a ganhar com esse projeto O baile do GD vem com tudo aí Um show maior do GD Um show diferenciado, pensado pra galera O funk é um ritmo que tá bem no Brasil inteiro E o GD sempre... A gente sempre toca funk desde o início da carreira E eu acho que essa união, essa junção Só tem a somar com o público E com o GD nessa noite especial Mas vou chegar aqui nessa gata Porque é o seguinte, eu não posso deixar de bater o papo com a Thailéia Tá bombada, linda, maravilhosa Sempre Eu posso amar sempre que eu te vejo Gente, sério, você tem que me contar o segredo Eu vejo ele, eu conheço o Raidá há não sei quantos anos Tem muito, 20 anos Não, eu não tenho 15 Eu não tenho tanta idade Mas ele tá sempre mais jovem Como é que faz? Como é que dá? Tratando, cuidando Igual você que tá sempre menina linda Ai, quem me dera Quem me dera Olha o visual Olha o visual Não E o bacana é que ela tá vestida de Thailéia De conceito Thailéia sempre Sempre É a marca que tá sempre comigo E eu venho inovando O conceito Thailéia sempre Bom demais Como é que você tá vendo a noite do GD? Ele é irreverente Ele é incrível Eu tava lá embaixo agora vendo Eu quis ver o início do show É no tudo Na dança, na roupa, no comportamento Ele é muito incrível Ele merece estar onde tá Eu sou amiga do Gabriel Acho ele um menino super do bem Ele vai muito longe Bacana Feliz de te ver mais uma vez Associação Você é sempre incrível Eu amo te ver Muxi 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 É a hora de dar, tchau Não tá boa de essa matanagem Vai! É a hora de dar, tchau É a hora de dar, tchau Tchau, tchau, tchau E é mais, mofo, vai, eu mais Vai, madino, pai Vai, sessuí Sessuí Me congedeia o quê? Ah, se congedeia Me congedeia o sapato E os projetos Que você está preparando CD, DVD Que vem aí pela frente Vem um CD e um DVD agora em Fernando de Noronha Assinado pela gravadora A gente assinou A galera aí Tá super empolgada com esse projeto novo, né Participações maravilhosas Então tem um DVD aí em outubro Sendo gravado pra sair em dezembro Pode dar uma dica pra galera nas participações Participações, Maiara Maraíza, Wesley Safadão É Ele é seu sócio, seu parceiro, não é não? É parceiro Tá em todas contigo Sempre tá aí trocando figurinha e fazendo a alegria da galera Tem Léo Santana, tem muita coisa boa no nosso DVD Quem quiser levar o GD Faz como, busca onde Com a rede social Agora eu tava postando aqui Eu postei duas matérias Divulgando o baile do GD Na minha rede social E aí eu queria que você mandasse aí pra galera Porque eu marquei você lá Ah cara, ó Rede social tem arroba Gabriel Diniz Todas as redes sociais Todas as plataformas Todas as plataformas digitais e música Falou em Ceará Social Music Vai lá que tem um GD pra você contratar Brasil tem Luan Então fica ligado nas redes sociais do GD E nos projetos novos que vem por aí Fica ligado também no Raidá Que é o cara que faz as coberturas dos melhores eventos do Brasil E o GD também tá aqui no baile do GD No Must O Must vai dar É Must É sucesso Bonito Rico Lindo É nóis Tamo junto Grande fera Valeu Não saia daí Voltamos já Pra minha galera Todo dia Agora já é ela Se quiser saber como eu tô Eu te mando lá Vai Olha amor Eu tô solteiro e tão feliz Vindo até pro bem Era pra ter terminado faz tempo Solteiro e tão feliz Vindo até pro bem Terminado faz tempo Era pra ter terminado faz tempo Era pra ter terminado faz tempo Era pra ter terminado 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 Sua!